Sinal de Batão Porque o nosso amor é uma aventura Que chega e que passa Igual uma chuva que passa de festa Em pleno verão A minha esposa é muito cimenta Eu casa preciso Ter paz pra que eu possa Cumprir meu dever De pai e marido Sou algo na vida O lugar onde vivo Eu mais de aventura E nada me faz Esquecer as cruz Sai os filhos seguidos Aqui só entrei porque vi na porta Uma luz emenda Cantinho escondido Aonde se acaba A calor sensual Passar por pecado No fim da avenida Aonde se encontrar Sem nota Acrescer o coração Nas horas Amor ilegal Sinal de Batão Pegar um farol Vermelho na esquina Quem perde na vida A língua e passagem A língua e passagem No barro da terra Se queres que eu fique Por mais algum tempo Contigo abraçado Não me faça isso Porque eu sou problema Sem casa me traz Eu sei que me achas Um homem pra dar Por estas ideias Por estas ideias Mas assim devia ser O pensamento Que todos o soubem Quando eu vou embora De mim não se lembra De ti não me lembro De ti não me lembro Do que os cabelos Nem do teu nome Amamos agora Porque o depois Pra nós não resiste E entre centenas Entre enfrentadores Me sinto mais som Passando em tempo A vida sem deixar Vestígio de amor E saudade Em nosso amanhã Dos beijos e abraços Não restam em mim